Olá, Ser de Luz! Oi, é uma bonita energia boa. Me conta uma coisa, como que você está nesse exato momento? Já parou pra pensar como você acordou hoje? Faz os pensamentos que vieram quando você acordou mais positivos, mais negativos? Sabe por que eu tô te perguntando isso, Ser de Luz? Porque hoje eu vou te ensinar a superar pensamentos negativos e obsessivos. Sabe por quê, gente? É muito comum as pessoas focarem em pensamentos mais negativos do que positivos. Tudo onde colocamos o nosso foco, a nossa atenção, torna-se realidade, como eu sempre falo aqui pra vocês. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como você vai superar essas ideias que te atrapalham no seu dia a dia. Principalmente na hora de você cocriar a vida que você tanto deseja. Pensamentos negativos em geral estão ligados à nossa incapacidade ou falta de treino de permanecer no presente. Isso mesmo, estamos no piloto automático. Ou estamos lembrando de algum acontecimento negativo do passado. Ou estamos antecipando um acontecimento negativo do futuro. Que é um futuro inexistente, que muito provavelmente nunca existirá. E não é à toa que o momento presente, ele se chama presente, porque é o único momento que temos. Passado, já foi, não podemos mudar. E o futuro, ele nem chegou e nem sabemos se vai chegar, né? Ser de luz. Cuidar dos nossos pensamentos deve ser um exercício diário, um exercício permanente. Afinal, pensamento é ação. E se os pensamentos negativos teremos ações e resultados mais negativos na nossa vida. E o lado bom disso é que quando a gente muda essas ideias negativas, a gente muda a nossa realidade. Isso só depende de você. Então o primeiro passo é perceber esses pensamentos negativos. Observe esses pensamentos negativos, deixe que eles venham, para de rejeitar. Reconheça que eles existem, mas apenas na sua mente. E posso te contar uma coisa? Sua mente mente pra você. Então reconheça que não é a sua realidade. É apenas um pensamento. Faça uma auto-reflexão quando esse pensamento ou esses pensamentos invadirem a sua mente. Pergunte-se, isso é verdade que eu estou pensando? E aqui não existe resposta certa, tá? Deixe a sua mente considerar a pergunta e você pode responder sim ou não apenas. Uma outra pergunta que você pode fazer é, posso ter absoluta certeza que isso que eu estou pensando é verdade? E aí novamente, sim ou não. Se a sua mente começar a se questionar muito, é um sinal de que você saiu da investigação. Esse não é o objetivo desse trabalho, tá? Considere que você pode ter 100% de certeza que esse pensamento é real. Difícil afirmar qualquer coisa com 100% de certeza, né? Percebe? Outra pergunta é, como eu reajo quando eu tenho esse pensamento, quando eu acredito nesse pensamento? O que acontece quando eu acredito nesse pensamento? Percebe o que acontece com o seu corpo quando você está na sua vida, no dia a dia, quando você interage com os outros, como você trata as pessoas, como você se trata, o que você se permite? Perceba, você tem tido mais paz ou não? É leve ou pesado quando você se conecta com esse pensamento? A outra pergunta seria, quem seria você sem esse pensamento? Nas mesmas situações que você visualizou na pergunta anterior, o que você faria diferente se você não tivesse esse pensamento? Como o seu corpo se comportaria? Como ficaria o seu comportamento? Agora, inverta o pensamento. Essa é a parte mais legal e divertida. Todo pensamento, ele é verdadeiro se a gente decidir acreditar nele, né? E a escolha é sempre nossa. Então, agora eu vou pedir para você inverter a sua crença. Você vai dar três razões pelo qual a inversão é tão ou mais verdadeira quanto esse pensamento negativo que você teve. Deixa as respostas virem, tá? Se desse presente. Então, eu vou dar um exemplo aqui fácil. Todos os homens traem. Inverta esse pensamento. Todos os homens são fiéis. Ou eu confio nos homens. E aí, eu vou dar três motivos pelo qual esse exemplo é verdadeiro. Então, vamos lá. Todos os homens não traem, porque eu não conheço todos os homens para afirmar isso. Outra. Todos os homens não traem, porque eu conheço relacionamentos fiéis. Ou se não, todos os homens não traem, porque mesmo que se isso fosse verdade, eu não tenho como saber se é isso que eles vão fazer no futuro. E ninguém pode prever isso. Então, você vai refazendo esse processo quantas vezes for necessário, até a sua mente silenciar esse pensamento negativo. E se você precisar, tire um tempo para meditar também e se manter no momento presente. Lembre-se que tudo pode ter influência nos seus pensamentos. Portanto, é importante ter hábitos saudáveis. Deixe de lado tudo aquilo que deixa você para baixo, sabe? Pessoas, situações, lugares, pessoas tóxicas. Você tem que investir no seu bem-estar. Vai te ajudar a ter pensamentos mais positivos. Avaliando as suas redes sociais, os sites que você costuma acessar. Faça uma limpa em tudo aquilo que não te faz bem, tudo aquilo que te potencializa pensar negativo. Filmes, músicas, programas de TV, assista somente o que é bom para você e te coloca para cima. Fazer atividades físicas, dormir melhor e se alimentar bem ajuda muito você a levantar a sua autoestima e a ter mais pensamentos positivos. Então, descubra uma atividade que você goste, você se sinta feliz em realizá-la. Mude o seu padrão de pensamento para que você tenha um destino mais próspero e feliz. Então, quando você mantém pensamentos mais positivos, não significa que você não vai ter negativos. Você percebe que seus pensamentos tornam-se suas palavras, as suas palavras se tornam-se suas atitudes, suas atitudes tornam-se seus hábitos e seus hábitos vão se tornar os seus valores. E os seus valores tornam-se o seu destino. Então, eu vou dar mais dois exemplos aqui para ficar bem fácil. Então, a pessoa aqui fala assim, eu falei um de relacionamento, de homens. Vamos supor que o meu pensamento repetitivo é, quebrei uma vez porque eu era uma empresária, então eu estou com medo de empreender novamente. Aí você começa a se fazer aquelas perguntas, esse medo é real ou é imaginário? Por que eu quebraria novamente? Todo mundo que empreendeu já quebrou uma vez? Quebrou a segunda vez? E aí você começa a se questionar, igual a criança, quando ela quer colocar o dedo na tomada e os pais ficam tirando, mas a primeira oportunidade que ela tem, ela enfia o dedo. O que acontece? Ela toma um choque, ela nunca mais coloca o dedo na tomada. Mas vão ter dois tipos de criança, aquela que nunca mais vai colocar o dedo e aquela que não vai querer entrar em um ambiente que tenha tomada, porque ela vai achar que mesmo perto da tomada ela pode tomar um choque. Então, a gente tem que começar a perceber, através dos pensamentos negativos que vêm para a gente, se eles são reais ou a gente está potencializando. Porque, como eu disse, a nossa mente mente para a gente. As últimas pesquisas é que a nossa mentalidade, ela é um pouquinho mais de pensamentos negativos. Isso é uma forma de proteger a gente. Aconteceu algo no passado que teve um impacto emocional, uma dor, alguma coisa. Então, para te proteger, para que isso não aconteça novamente, é igual o dedo na tomada. Você sabe que se você enfiar, você vai tomar um choque. Então, você não quer enfiar mais. Só que aí, isso acabou acontecendo com o relacionamento e você acredita que isso vai acontecer novamente. Isso aconteceu quando você arrumou um emprego legal e foi demitido. E você acredita que isso vai acontecer novamente. A gente pode colocar aqui diversos cenários. Parte financeira, parte amorosa, saúde. Você ficou doente, teve uma doença, uma depressão. E você acredita que se você passar por outro estresse, você vai ficar com depressão novamente. E lembra que a gente não atrai aquilo que a gente quer? A gente atrai aquilo que sentimos, que vibramos. E o que é a nossa vibração? É o nosso conjunto, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, como a gente age, das nossas crenças. Esse vídeo é extremamente necessário para todas as pessoas. Porque já que temos uma qualidade de pensamentos mais negativos, se você usa essas estratégias que eu passei para você aqui hoje, você vai começar a questionar o seu padrão mental. Foi o que eu fiz. Eu tinha um padrão de pensar muito mais negativo do que eu tenho hoje. E quando eu me pego ao longo do dia, porque é sair do piloto automático e ao longo do seu dia, quando você está no momento presente, você se perguntar, por que eu estou com tanto medo disso? Isso é real? Não, isso já aconteceu no passado. Isso vai acontecer de novo? Não tem como eu saber. Então por que eu estou acreditando que vai dar errado? Eu tenho 50% de chance de acreditar que vai dar certo e 50% de chance de acreditar que vai dar errado. Por que eu estou focando nisso? Então você começa a perceber que a sua mente está potencializando algo mais negativo para você. Só que se você continuar com esse tipo de pensamento todos os dias, isso vai virar um padrão e uma crença. E aí de repente, você até quer atrair uma pessoa legal, mas você acreditou tanto nesse seu pensamento. Toda vez que atrair uma pessoa, ela te trai. Porque o seu inconsciente já é, os homens traem e acabou. Então lembre-se que toda crença se forma através de impactos emocionais, de repetição. Coisas do inconsciente coletivo, onde todo mundo acredita, a gente acaba se conectando, religião, enfim. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pensa todos os dias. Somos aquilo que pensamos. Por exemplo, muita gente que tem problema de autoestima. E aí quando a gente vai ver, na infância a pessoa teve lá algo com amiguinhos na escola, alguma coisa que gerou impacto emocional. E ela carrega esses pensamentos de baixa autoestima. Até hoje ela não consegue acreditar que ela é capaz, porque foi lá na infância que ela recebeu isso. Só que se você não quebra isso, se você não sai do piloto automático, que é o que eu ensino muito, sair do piloto automático. Estar no momento presente, que é o momento que você tem. Se você está no presente, você consegue perceber o seu padrão de pensamento. E aí você tem a oportunidade de mudar. Você tem a capacidade de mudar a sua realidade, mas você tem que praticar todos os dias. Eu pratico todos os dias. Porque se a gente deixar a nossa mente no piloto automático, a sua vida nunca vai mudar. A sua vida vai continuar a mesma. Porque somos um filme antigo. Percebe que você acorda todos os dias e você já busca se conectar com os mesmos pensamentos que você pensou o dia anterior, mês anterior, ano anterior, anos. Então por isso que muita gente fala assim, Thais, a minha vida não muda. A vida daquela pessoa não muda há anos, é sempre a mesma. Mas se você perguntar para a pessoa, você gostaria que a sua vida mudasse? Ela vai falar, com certeza. Eu queria que fosse financeiramente melhor. Eu queria que na parte amorosa tivesse diferente. E o que você faz para mudar? E a pessoa fica quieta. Ela não sabe. Então você, assistindo esse vídeo, quando temos a consciência, você tem uma grande oportunidade de mudar. Então a partir de hoje, eu te convido a transformar a sua realidade. Para isso, você precisa estar mais no momento presente, verificar o seu padrão de pensamentos, usar essas estratégias que eu dei aqui para vocês. E aí sim, você vai começar a perceber, mais ou menos, depois de uns dois a três meses, como as suas atitudes mudaram, as suas palavras mudaram, e as coisas que você está atraindo começam a mudar completamente. Eu dou um período de uns três meses, porque normalmente, na primeira semana, no primeiro mês, a gente já vê resultados. Mas às vezes são tão pequenos que você não percebe. Então três meses é um tempo bem significativo, se você está todos os dias aí, moldando a sua mente, para você começar a criar uma nova crença e perceber mesmo esse impacto. Porque você mudou sua vibração, você está mudando aquilo que você está emitindo ao campo. Esse vídeo é extremamente necessário para você começar a mudar o seu mindset, mudar a sua mentalidade, sair da mentalidade mais negativa e ir para uma mentalidade mais positiva. Thaís, eu consigo não ter pensamento negativo? Não, sempre vamos ter. Mas é o equilíbrio que você consiga no seu dia a dia, na maioria do seu dia a dia, não que você vai conseguir todos os dias, mas na maioria, que você consiga perceber e ter mais pensamentos positivos do que negativos. Porque a escolha sempre vai ser sua. A escolha não vai ser sua quando você estiver no piloto automático, que aí o que vai estar comandando vai ser o seu programinha antigo, de não sei quanto tempo que você programou, das suas crenças antigas. Então quando você está no presente, você tem a oportunidade de mudar e ir mudando até essas crenças. A gente não tem como cancelar uma crença antiga. A gente tem como substituir por uma crença nova. Essa é uma grande oportunidade, uma grande ferramenta para você criar uma nova crença positiva e poderosa. E eu estou muito feliz que você decidiu participar assistindo esse vídeo. Você decidiu, você tem uma grande oportunidade agora, porque quando a gente tem consciência das coisas, a gente tem a oportunidade de mudar e você decidiu mudar e eu confio. Então eu queria que você deixasse depois seu feedback, quais as coisas começaram a mudar depois que você começou a aplicar essas estratégias e como mudou, o que chegou para você, como que você percebeu a sua mentalidade. Mais positiva, mais negativa, você achou que foi fácil, foi desafiante. Então essa troca é muito importante. E eu desejo que o seu dia hoje seja repleto de bênçãos, que você esteja muito no momento presente, aproveitando agora que é o único tempo que temos. Não temos mais passado, nem sabemos se vamos ter o futuro. Então aproveite o seu presente de forma plena. Graças a Deus.